Porque você mexeu com meu coração, meu amor A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, eu quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, eu quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, eu quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor